Música Alô minha gente, eu sou o Lúcio Lacerda, essa aqui é uma emenda que eu estou fazendo aqui no editorial, porque a primeira parte que você assistiu eu havia feito ontem, e hoje, ontem surgiu o escândalo das 26 mil vacinas vencidas aplicadas em cidadãos brasileiros em todo o país. Mas hoje, e no caso de Rondônia, foram 777 vacinas aplicadas vencidas nos cidadãos rondonienses, das quais 510 foram aplicadas em Cacoal. 510, não foram 495, porque foram 475 de uma UBS, 475 de uma única UBS, mais 34 do materno e infantil, mais uma de outra UBS, o total da 510. Eu percebi hoje uma movimentação, a Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal, pela nova secretária, publicou uma nota de um parágrafo, dizendo que não, nós nunca vacinamos com vacina vencida, é um erro do sistema e está tudo resolvido. E esse tipo de coisa não pode ser resolvida assim, com esse assodamento, com essa precipitação, para querer tirar o corpo fora. É claro que o impulso da maioria dos municípios brasileiros foi dizer que era só um erro de sistema. E eu estou aqui para provar para você que não foi erro de sistema. Eu vou explicar a situação e você decide por você mesmo se foi erro de sistema ou se não foi. Em todo caso, eu vou dizer também qual é a única maneira, a única maneira do poder público provar, porque nesse caso é a obrigação do poder público provar, em homenagem ao princípio da transparência e da responsabilidade com o cidadão, que não aplicou as vacinas vencidas. Só tem um jeito de fazer isso e eu vou demonstrar para você agora, nesse vídeo. Primeira coisa, por que os governos municipais tendem a mentir? Por que o primeiro impulso é mentir? É porque quem aplicou vacina vencida, muito provavelmente o fez por motivos eleitorais. Ou seja, para conquistar o cidadão, para dizer que está vacinando muito, gravar live, olha minha gente, nós estamos vacinando, olha a vacina. E vacina é igual satisfação e satisfação do eleitor é igual a voto em 2022 e 2024. É por esse motivo. E esse é o mesmo motivo pelo qual eles tendem a mentir no primeiro embate. Porque falar a verdade custa votos. As pessoas ficam insatisfeitas e gente insatisfeita não vota. Essa é que é a verdade. Tanto é que alguns municípios, alguns poucos municípios assumiram que aplicaram vacina vencida e o Estado de São Paulo admitiu que foram aplicadas 4 mil vacinas vencidas da AstraZeneca no Estado de São Paulo. Embora os municípios onde elas tenham sido aplicadas neguem isso. Mas eles estão usando uma justificativa, Lúcia, eles falaram que é um erro de sistema. É claro que eles vão falar isso. É a única defesa. A única defesa possível é dizer que é um erro de sistema. Mas eu vou explicar para você por que isso é mentira. Primeira coisa, erro de sistema. A Prefeitura de Jaru publicou ainda pouco, na tarde de hoje, deste sábado, uma notinha dizendo que foi um erro de digitação, digitar o lote errado. Imagina se você pode, por um erro de digitação, digitar o número de um outro lote que não veio para o Estado. Imagina bem uma coisa dessas. Se você já descartou um lote que estaria vencido neste momento, você vai lembrar do outro lote lá atrás e digitar de novo. Isso não vai acontecer. Mas vamos bem. O sistema que eles estão falando, que deu um erro, chama-se ConectaSUS. É um sistema pelo qual os servidores dos municípios, quando dão a vacina nas pessoas, eles cadastram lá a vacina. Não precisa ser no mesmo dia. Eles disseram que houve erro de sistema, depois a própria Folha de São Paulo desmentiu. A Folha de São Paulo disse que a publicação da matéria foi baseada no dia de aplicação da vacina, e não no dia em que o vacinado foi cadastrado. Porque pode ser que uma pessoa seja vacinada em 1º de abril, mas o cadastro só ocorra em 15 de abril, em 20 de abril, em 30 de abril. Não é isso. É a data da vacinação. Esse sistema ConectaSUS, ele tem lá os campos, é um formulário, onde a pessoa coloca os dados, coloca o nome do vacinante, cartão do SUS, idade, onde é que mora, coloca tudo. E aí, tem o campo próprio da vacina. Eles vão colocar marca da vacina, qual que é a marca? É AstraZeneca, é Zênica, é Pfizer, Hans, enfim. Qual é a marca da vacina que está sendo aplicada? Eles têm que colocar. Aí colocou a marca, eles têm que colocar o lote. Veja bem, a cara crachá, o cara está preenchendo o formulário, é uma atividade que o servidor faz na maior concentração. Ele olha os dados e coloca, reproduz lá, ele só copia, ele não inventa da cabeça dele. E aí ele coloca a data da aplicação. Ele está olhando um papel que está dizendo qual é a vacina. Quando você vai vacinar, você leva um papelzinho para casa, que está dizendo qual é a vacina, qual é o lote dela, que dia que você vacinou e que dia que você vai tomar a segunda dose. E eles têm lá uma planilha, que lastreia esse papelzinho que você leva para casa. E é essa planilha que eles utilizam para cadastrar no SUS. Então, eu te pergunto, qual é a possibilidade de o servidor ter errado 510 vezes em Cacoal a vacina e a data de aplicação? Me diga lá. Você acredita, você que está na sua casa, o prefeito Furi e a secretária de saúde parecem estar querendo abusar da sua inteligência. Você acredita que os servidores erraram 510 vezes o lote da vacina, o nome da vacina ou a data de aplicação da vacina? Você acredita nisso? É claro que isso não é verdade. É claro que isso não é verdade. E outra coisa, outra indagação. O formulário do ConectaSUS, que é o sistema online que você cadastra as vacinas, é o mesmo para todas as vacinas. Para a Janssen, para a Coronavac, para a Covaxin, não sei se está no Brasil já, a Covaxin, sei que já está dando escândalo, não sei se está no Brasil. Para a AstraZeneca, para a Pfizer, todas elas é o mesmo sistema. Você acredita que só erraram na AstraZeneca, em Cacoal, 510 vezes para a AstraZeneca, que eles erraram o número do lote ou a data da vacinação? Quer dizer, eles vacinaram dentro do prazo, mas na hora de cadastrar, cadastrou tudo errado? Você acredita nisso? Isso é você que vai decidir. Agora, o que pode ter acontecido? Eu vou te dizer o que eu acho que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, o camarada é político, populista, ele quer se dar bem na fita, ele só quer aparecer bem na foto e na live. Hoje ele está pagando jornalista de programa de web para dizer que é mentira que vacinou vencido. Estou aqui para provar para você que não é mentira. Atenção, olha o que acontece. Os caras, eles falam que vamos vacinar, nosso município é o que mais vacina, vacinamos até criança e tal. Aí um belo dia, um servidor pergunta assim, olha prefeito, tem a vacina da AstraZeneca, mas ela está vencida. Aí o prefeito fala, puxa vida, se eu disser para não aplicar, porque está vencida, aí vai circular na cidade, que eu sou negligente, que eu não apliquei, que eu perdi as vacinas. Vou perder voto. E além disso, eu não vou poder vacinar mais, como eu estou falando que estou vacinando para danar, porque perdeu uma parte da vacina. Aí o prefeito pergunta para o servidor, mas vem cá, o que acontece se a pessoa tomar a vacina vencida, ela morre? Aí o servidor diz assim, não, não morre não, só não funciona a vacina. Ah, então pode aplicar. Um dia, um dia o prefeito tomou essa decisão, o prefeito tomou essa decisão, pode aplicar. Não vai acontecer nada mesmo, não vai acontecer de morrer, mas pode ser que a pessoa morra porque se contaminou, porque não estava imunizada. Veja bem, gente, isso não é culpa do presidente da República, isso não é culpa do governador do Estado, porque a data de vacinação vem no lote, vem nas ampolas da vacina. E a obrigação de todo mundo que vai aplicar alguma coisa num organismo humano, verificar a data. Depois que tomaram essa decisão, fica difícil voltar atrás. Mandou, tá? Surgiu o escândalo, o que nós vamos dizer? O que todo mundo está dizendo? Foi um erro de sistema. Você já tem capacidade e informações suficientes para julgar se foi erro de sistema. Ou então, se um hacker entrou no sistema e mudou as datas das vacinas? Você acha que tem base isso? Tem cabimento isso? Não, o político toma a decisão errada e depois fica rodado. Depois não quer assumir. Qual é a única maneira de provar que não aplicou vacina vencida? Se é que tem algum jeito de provar, só tem um. Vou te dizer agora qual é a única maneira do prefeito Adailton Fúria provar que não aplicou vacina vencida. Eu sei que é difícil admitir, prefeito, porque se admitir que aplicou vacina vencida, você vai atrair responsabilidade civil para a prefeitura, porque vai ter gente que morreu entre a primeira e a segunda dose, porque deu uma dose inócua que não funciona. Eu sei que é difícil. Vai perder voto, porque a população vai ficar irada com o senhor. Eu sei que isso acontece. Mas qual é a única maneira de provar? A única maneira de provar que não aplicou vacina vencida é rastreando a vacina, fazer o rastreio da vacina, como o Estado de São Paulo está fazendo neste momento e alguns municípios também estão fazendo. O que é rastrear a vacina? Não tem esse papelzinho que você recebe, dizendo o dia que você tomou, qual a vacina, qual é o lote, quando é que vai tomar a segunda dose? Esse documento, para cada canhotinho desse, tem um papel, tem uma planilha lá do paciente que foi vacinado, imunizado na prefeitura. Esta planilha tem lá o nome de quem tomou, a data que tomou. Então o que é que tem que fazer? levantar, rastrear todas elas e fornecer essa informação ao público, mostrar para as pessoas, para a população, olha, a vacina não foi dada na data, que falaram, foi dada antes. Foi dada antes, então prove isso. Rastreie a vacina. Porque rastreando as 510 vacinas, nós vamos saber que dia exatamente cada uma dessas pessoas tomaram. Já que vocês estão dizendo que cadastrou errado. E aí, quando fizer esse rastreamento, pegar todos esses papéis com os 510 vacinados, vamos comparar com o sistema do SUS e entender por que aconteceu a divergência entre os dados escritos e os dados lançados no SUS, se é que alguém acredita que é possível que os servidores tenham errado 510 vezes nesse cadastro. Agora, sabe por que ele não vai fazer isso? Porque quando fizer isso, vai demonstrar que foi aplicado vacina vencida e que algumas pessoas vieram a óbito nesse intertício. Assim que a gente souber os nomes de quem tomou, a gente vai saber que isso aconteceu fatalmente. E aí o cara amarga um prejuízo político que ele não quer assumir. É igual criança quando faz coisa errada e sabe que se falar a verdade vai ter consequência. E o prefeito fez o seguinte, através da secretária de saúde. Disse que fez um... Ontem, algumas horas depois do acontecido, fez um parágrafo de justificativa. Não, é tudo mentira, é erro de sistema, estamos corrigindo. E mais nada. Onde já se viu, diante de uma suspeita dessa, você não rastrear? Você precisa rastrear. Primeiro, porque você tem que prestar contas à sociedade disso, que isso é um assunto muito sério, isso não é assunto de molecagem, isso não é arrancadão. E segundo, isso não é brincadeira de empinar moto, não, rapaz. Isso é vacina, imunização do povo. São 510 vidas. 510 vidas importam, mesmo que você precise de muito mais de 510 votos para ser eleito. 510 vidas importam. E como é que isso se resolve? O Ministério Público, a Curadoria da Saúde de Cacoal, precisa fazer alguma coisa. Insta o prefeito a rastrear essas vacinas. Se não fizer o Ministério Público, que eu tenho achado até que muito pouco tem feito em relação a essa questão, então, que a Câmara de Vereadores, alô, vereador Paulo Henrique, alô, vereadores, aprovem o requerimento julgado em plenário, votado em plenário, para que o prefeito faça o rastreamento de quem foi vacinado, e apresente à Câmara a planilha de todos os vacinados, que dia que foi vacinado, que vacina tomou, e qual é o lote. A Câmara precisa saber quem são esses vacinados, porque aí os vereadores podem diligenciar e saber o que de fato aconteceu, ir lá e perguntar para a pessoa. E não venha dizer que os dados de vacinados são sigilosos, não. Os dados de vacinação são públicos, os repórteres podem filmar quem está sendo vacinado, e não tem nenhum sentido para manter em sigilo o documento que lastreia materialmente o cara que foi vacinado na frente de todo mundo. Então, não tem segredo. O teste até pode estar sob sigilo, o teste que você faz de Covid, mas a vacina não. Então, forneça à Câmara. Se a Câmara Municipal e o Ministério Público nada fizerem, nós não vamos encontrar outro meio se não entrar com uma ação popular para que o prefeito preste essa satisfação. Porque 510 vidas importam e importam muito. E aí